O que é esse trabalho? Estamos aqui na nossa 82ª cidade do revezamento da Tocha Olímpica Rio 2016, o que significa que daqui a precisos 13 dias, nós estaremos na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Bom, é um momento histórico, pela primeira vez na América do Sul, os Jogos estão vindo, São Bernardo está participando pela primeira vez do revezamento da Tocha Olímpica, é de fato uma coisa que nos orgulha muito nós que já circulamos pelo nosso país e o porquê que eu abro aqui dizendo que estamos fazendo um dos maiores revezamentos, se não o maior revezamento da história dos Jogos Olímpicos. Pela seguinte razão, ao final da nossa jornada aqui, daqui a precisos 13 dias, nós teremos cruzado 26 estados mais o Distrito Federal, teremos 12 mil condutores conduzidos à Tocha, teremos passado por 331 cidades e teremos percorrido ao final 36 mil quilômetros. Aí vocês me diriam, mas dá para ir de onde? Dá para ir daqui na Sé? Não. Dá para dar uma volta e meia em torno do planeta Terra. Essas são as dimensões do tamanho desse projeto do revezamento da Tocha Olímpica Rio 2016. Eu gostaria sempre de abrir, eu sempre abro o evento dizendo que todos nós aqui que estamos trabalhando, somos uma família aí de 450 a 500 pessoas que está participando desse revezamento. Então, temos aí cruzado o Brasil de norte a sul, leste a oeste, mas é importante dizer que nós todos somos brasileiros, nós sabemos exatamente o momento que o país atravessa, mas é importante lembrar que o Brasil foi eleito pelo Comitê Olímpico Internacional como país sede lá atrás, no ano de 2009. Portanto, o Comitê Olímpico Internacional decide essas coisas com muita antecedência. não foi só nesses Jogos Olímpicos, assim é em todos os Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos, como alguns sabem, é o maior evento esportivo do planeta. Portanto, é um momento histórico, nós estamos muito felizes de poder realizar esse trabalho. É uma oportunidade única de poder conhecer o Brasil da forma que nós estamos conhecendo, porque, afinal de contas, não há luxo algum nesse trabalho. Nós começamos, eu saí da minha casa no dia 2 de maio, portanto, começamos o revezamento no dia 3 de maio em Brasília e fomos dirigindo, literalmente, as equipes em carros, alguns em ônibus, dirigindo até Teresina, em Piauí, lá no Piauí. Depois, fizemos a região norte do país via aérea, pois seria praticamente impossível, demoraria semanas, quiçá meses, para a gente fazer a região norte do nosso país via terrestre. Retomamos os nossos carros em Campo Grande e retomamos aí a via terrestre. O que eu posso adiantar para vocês é que tem sido uma experiência incrível, o Brasil inteiro realmente está se mobilizando, está muito bonito esse revezamento da tocha e aqui, no palco do revezamento da tocha, não há dinheiro público. Esse revezamento, ele é totalmente financiado por essas duas, três grandes empresas, Coca-Cola, Nissan e Bradesco, que realmente financiaram esse revezamento, assim não é, não só no Brasil, como todos os outros eventos do Comitê Olímpico Internacional, o revezamento, ele é financiado por empresas privadas do país. Portanto, é claro que ele conta com o suporte, o apoio e a cumplicidade das cidades por onde a gente passa, pois seria praticamente impossível conseguir coordenar isso em 331 cidades do nosso país. Bom, nós teremos aqui algumas apresentações locais, pois o Comitê Rio 2016, ele sempre pede para as cidades, para a gente trazer apresentações culturais, musicais, artísticas, que representem um pouco esse momento, a cultura do lugar por onde a gente está passando. Então, aqui teremos algumas apresentações. O que eu tenho dito é que o nosso país é tão diverso, é tão plural e é tão bonito, que nós teríamos que ter aí 5, 10 emissoras de televisão para poder cobrir tanta gente talentosa e a cultura desse nosso país que é tão diversa e tão bonita. A gente realmente tem testemunhos aí de apresentações que emocionaram a todos nós que estamos trabalhando, que somos profissionais de comunicação, pessoas que trabalham com música, com teatro, com cinema, televisão. Todos nós temos ficado profundamente emocionados da qualidade, do nível das apresentações que as cidades têm nos proporcionado aqui no palco do revezamento da tocha. Queria dizer para vocês também que a gente vai ter essas apresentações. Também teremos aqui as apresentações dos nossos patrocinadores e ao longo da nossa programação eu farei alguns sorteios aqui de álbum de figurinhas dos Jogos Olímpicos Rio 2016, de mascote dos Jogos Olímpicos Rio 2016, mas sempre com perguntas esportivas. fazer um quiz, certo? Quem responder leva o prêmio, tá bom? É isso? Então, queria agradecer muito a presença de vocês, agradecer imensamente e dizer que nós temos aqui separado uma área de PNE para pessoas portadoras de necessidades especiais ou gestantes ou pessoas com dificuldade de mobilidade. Temos uma área específica para essa condição e temos também uma área específica para a imprensa. todos são convidados a um evento familiar, um evento que todos nós estamos muito felizes de realizar pelo país. Como eu falei, estamos na nossa 82ª cidade e muito satisfeitos de poder realizar esse trabalho. Então, dizer isso, nós aqui agradecemos imensamente essas empresas Coca-Cola, Nissan e Bradesco e também o apoio da Claro e dos Correios que estão participando desse nosso revezamento da tocha. Agradecer também a presença da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Guarda Municipal, dos Bombeiros Civis Militares que sempre nos ajudam a realizar um evento com muita segurança. Os ingressos custam a partir de 40 reais e, pelo menos, metade dos ingressos colocados à venda custa até 70 reais. Quem tem a carteirinha da meia entrada pode fazer uso desse privilégio e ainda pode pagar em três vezes sem juros no cartão Visa. Olha, e é bastante interessante, pois agora a gente teve quinta-feira, dois dias atrás, a gente teve o Super Quinta com 100 mil ingressos colocados à venda. Ainda há ingressos à venda, portanto, quem ainda tem interesse em conhecer o Rio de Janeiro, em participar desse evento, ver as grandes estrelas aí do esporte internacional, vale a pena, porque além de você comprar e assistir o ingresso dentro do Parque Olímpico, você tem live sites, você tem ali uma oportunidade de poder conviver em ambientes ali onde vão estar exibidos vários temões, você poderá ver vários outros esportes e entrar, andar dentro da vila dos atletas ali e conviver um pouco com esse espírito olímpico que, como eu falei, é um espírito que tem quase 3 mil anos, pessoal. Os Jogos Olímpicos remontam ali de 776 anos antes de Cristo, portanto, é um evento que une o mundo inteiro de 4 em 4 anos nos Jogos Olímpicos de verão. Então, realmente, é uma oportunidade única de você poder vivenciar. A gente terá aqui 206 países, 206 delegações. Teremos na Rio 2016 uma das maiores delegações de atletas do mundo. 206 países participarão, estão confirmados nos Jogos Olímpicos Rio 2016. Portanto, é uma experiência única. Uma das mensagens muito bonitas do Comitê Olímpico Internacional é a possibilidade de poder se conviver respeitando as opiniões, a diversidade, a religiosidade de todos. Portanto, lá na vila dos atletas, daqui a precisos 13 dias, não terá algum problema. Judeus conviverão com árabes, negros conviverão com brancos e isso respeitando totalmente a ideologia, a crença, a opção sexual de cada um. Portanto, esse é o grande legado e a grande beleza do Comitê do Esporte Olímpico Internacional é poderem conviver, seja com quem quer que seja, todos podem conviver pacificamente ali durante aqueles 16 dias participando da realização dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Na sequência, nós teremos os Jogos Paralímpicos, que, pessoal, já são a terceira maior plateia esportiva do mundo. Portanto, realmente é uma experiência incrível você poder participar disso, vivenciar isso. E eu tenho dito que a probabilidade dos Jogos Olímpicos voltarem ao país sede é de 150 a 200 anos. Portanto, vamos vivenciar esse momento. Todos nós sabemos que o país atravessa uma severa crise política e econômica, mas os Jogos Olímpicos são decididos com muita antecedência. Há sete anos atrás o Brasil foi escolhido e está aqui. Portanto, vamos vivenciar isso com muita dignidade, com muita beleza, pois os melhores dos melhores estarão aqui daqui a 13 dias na cerimônia. Tem muitas informações aí. A gente tem um verdadeiro Dream Team aí de diretores. Temos o Fernando Meirelles, temos o Andrusha Waddington, o Abel Gomes, a Débora Coker, a Daniela Thomas, elaborando essa cerimônia de abertura que vocês sabem que a cerimônia de abertura sempre é uma das maiores audiências da televisão mundial. E a expectativa na Rio 2016 é que a gente tenha uma audiência de 3 bilhões e 500 milhões de espectadores. Portanto, é um momento impressionante, uma audiência impressionante, em que o Brasil também pode passar um recado para o mundo. Por exemplo, eu acho que também é tempo de o Brasil, do planeta, se reconciliar. Não só sejam com todas essas guerras que acontecem ao longo do mundo, com essas guerras ideológicas, religiosas. Eu acho que é uma oportunidade única do Brasil também passar uma mensagem de paz para o mundo inteiro. Portanto, venham participar. É um evento realmente que nós estamos fazendo essa parte desse movimento olímpico. Estamos muito felizes. O Comitê Olímpico Internacional tem pessoas acompanhando o nosso revezamento. Eles estão profundamente emocionados. Eu estou falando de pessoas que realizam esse projeto, às vezes, por 20, 15 anos. Temos aqui diretores de operações do Comitê Olímpico Internacional acompanhando que têm 15, 20 anos de revezamento da tocha ao redor do mundo. E estão profundamente mexidos da maneira como o Brasil tem recebido, da diversidade que a gente tem no nosso país. E, realmente, eu sou testemunha disso de nós todos aqui do Comitê Rio 2016. Pois, como eu falei, a gente está indo de carro. Então, é uma oportunidade única da gente conhecer o Brasil por dentro. Ou seja, vendo a vegetação ir mudando, vendo a gastronomia das cidades ir mudando, vendo os sotaques ir mudando, vendo as culturas do nosso país ir mudando. Portanto, nós devemos muito nos orgulhar desse nosso país que a gente tem, que é muito rico, é muito plural e é muito diverso. Portanto, que seja muito bem-vinda às nossas raízes negras, às nossas raízes indígenas, às nossas raízes europeias que pra cá vieram e transformaram a cultura desse país na cultura que ela é hoje. Assistimos aí uma orquestra de viola caipira muito bacana. Eu adoro a cultura do nosso país. A gente já esteve aqui no palco da Tocha Reisado, Corrongada. Já tivemos Roda com Índios. Já tivemos, gente, uma infinidade de apresentações. Boibumbá, Cavalo Marinho, Maracatu. Tivemos Roda de Samba. Tivemos Maculele, tivemos Capoeira. E vamos ter agora uma banda. Aqui, vamos!